E aí, modos e meninos, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Eu espero que sim, aqui quem fala é Juninho 03 Tô montado na GSX-E 750 E hoje é dia de fazer aquela tocada recomendada Uma tocada fenomenal Hoje é dia daquela tocadinha marota Hoje nós vamos subir o giro, galera, vamos subir esse giro Tem dia de subir o giro, mano Sempre com muita resposta, tá ligado? Porque a gente gosta de acelerar Curte o roco do escape Mas vamos na responsa Sempre vai ter um carro, sempre vai ter Isso é normal Saiu É o que eu acabei de falar Vai surgir carros Carros e carros Tô louco pra jogar um futebol hoje Chega lá causando Da hora, dá uma esticadinha Da hora demais Mas eu quero que vocês reparem Que eu tô fazendo isso Na responsa, galera Na responsa Bastante atenção no trânsito Reduzindo quando aparece carro Vamos ver se dá tempo de dar 200 Ah, mano, essa pista aqui tá cheia de... De ondulação, mano Não sei se vocês perceberam A frente balançando Aí é osso Não deu pra dar 200 Mas tá bom O estresse ficou pra trás Como o Val JC sempre diz Moto forte estima mesmo E ainda tô sem dinheiro pra colocar amortecedor de direção Mas vou colocar, galera Calma aí Logo, logo Vai ter um amortecedorzinho pra nós E aí vai ficar mais seguro o esquema Mas cara, tava acelerando ali Ela já balançava Mas cara, tá bom cheio de remédio por isso que não fica bom para nós acelerar não sei se vai dar para vocês perceberem aí assistindo mas cara estava acelerando ali na curva a frente parece que vai sair é muito estranho e é isso aí galera eu já vou ficando por aqui aquele abraço fique com Deus tamo junto é tudo nosso